Oi, bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga Vidas de Inseto. Espero que você goste, e o vídeo de hoje é sobre um insetinho que brota nas frutas. Preparados? Então play! E se você imediatamente pensou nessa mosquinha das frutas, você acertou! Elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Onde tem fruta, tem a mosca das frutas. E o nome científico delas é Drosophila melanogaster. Mas você não precisa saber disso. O que você precisa saber é que todo esse ciclo aqui é super curto, dura no máximo 14 dias. Então tem a fase do ovo, a fase larval, a fase pulpa e a fase adulta, que é onde ela se reproduz. E tem os filhotes para manter ativa a sua espécie no planeta. Então a fase adulta é mais curtinha ainda. Então você está reclamando do quê? Tem gente que vive anos e é mais irritante que elas que vivem dias. E as fêmeas, depois de 15 horas que atingem a fase adulta, já estão prontas para acasalar e botar os seus ovinhos. E elas conseguem botar até 50 ovos por dia. E elas brotam na cozinha porque as fêmeas depositam seus ovos nas cascas das frutas. Então quando você comprar uma fruta, dá uma lavadinha com água e sabão, de preferência. Água e detergente. Porque assim você vai evitar a proliferação dessas mosquinhas na sua cozinha. Se elas te incomodam tanto assim. E em caso de apodrecimento ou quase apodrecimento, coma a fruta. Ou então, jogue na sua composteira, no seu jardim, na sua horta, onde for. Evitando ao máximo o desperdício de alimentos. Mas qual a importância dessas mosquinhas tão pequenas para o planeta? Bom, primeiro de tudo, que elas auxiliam no equilíbrio ecológico do planeta, servindo de alimento para outros animais. Isso já devia ser motivo suficiente para você não matá-las. Mas claro que eu vou falar mais alguns. Então pesquisadores utilizam essa mosquinha para estudar diversas doenças que existem no mundo. Como por exemplo, o Alzheimer. E elas são, e já foram, muito importantes para o estudo da genética. Alguns cientistas ganharam prêmios Nobel com descobertas que fizeram na genética através do estudo dessas mosquinhas. Então, vai continuar subestimando elas? Não, né? E estou mostrando esse vídeo para vocês para provar que elas não são tão sujas quanto vocês imaginam. Então, para de matar elas. Elas vivem tão pouco. Não dá nem tempo de te irritar direito. Vai, fala a verdade. E finalizo mais um vídeo dizendo que você não precisa amar e nem idolatrar nenhum inseto, tá? É só você respeitar e não matar. Esse é o objetivo principal. Porque como eu sempre digo, o inseto é vida e a vida é movida pelo inseto. Por isso que a gente tem que respeitá-los. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Claro, fique à vontade para compartilhar o vídeo com quem você quiser. Curtir, comentar, se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram. Faz o que quiser. Só muito obrigada. Um grande abraço, até semana que vem e tchau. E aí E aí E aí E aí